Para você que está assistindo, eu vou fazer aqui uma demonstração de como espelhar a tela do seu computador Windows com uma TV LG sem precisar de fios. Isso vale para outras marcas de televisão que sejam compatíveis com Miracast ou Intel WID, ou AID, eu não sei como pronuncia. Então eu vou mostrar aqui como você deve preparar a televisão para que ela permita fazer isso. Então aqui, utilizando o controle, você vai apertar esse botão da casa, vai aparecer esse menu. Você navega até Screen Share, que é essa opção aqui, com a setinha. Então você clica nela só para ver se no canto superior direito esse modo ouvir está ligado. Então, na minha já está ligado, então você pode deixar em qualquer tela, de qualquer aplicativo, por exemplo, eu estava aqui com o Netflix aberto. E aí você vai fazer o seguinte, no seu computador, eu vou mostrar a tela aqui, existem essa tecla Windows e essa tecla P. Então você vai apertar o Windows P e vai aparecer esse menuzinho aqui do lado. Ao aparecer, você não vai clicar em nenhum deles, você vai clicar nesse aqui, conectar a um vídeo sem fio. É nessa opção aqui, então você vai arrastar o mouse, vai clicar em conectar vídeo sem fio. Ao fazer isso, o computador vai pesquisar dispositivos que estejam conectados na mesma rede Wi-Fi da sua casa. Ele encontrará a televisão, porque a televisão está preparada a vez por ela ter Miracast ou o Intel WID como tecnologia de ligação de dispositivos sem fio. Então é só clicar na TV, aqui está LG WebOS TV, você clica aqui e aí ele já vai fazer a conexão com a televisão. Pode olhar na televisão, olha lá. E pronto, está espelhada a tela do computador. Eu programei para que só a segunda tela fique mostrando. Só que se você novamente apertar o Windows P, vai abrir na televisão aquele menuzinho lateral direito e lá você pode, por exemplo, fazer com que ele duplique as telas. Então eu vou... opa, desconectei. Não era exatamente isso. Então vamos mais uma vez. Windows P, você vai selecionar conectar a um dispositivo, seleciona a televisão, então ele vai novamente mostrar o procedimento. É uma coisa bem rápida, então é só esperar. Se alterar, modificando, assim, duplicar. Bom, é só esperar um pouco, está demorando. Bom, aí, finalmente. Olha só, como eu estou mostrando para vocês, está aqui, está duplicado. Vou apertar o menu iniciar no computador e vocês vão ver aparecer a mesma coisa, está vendo? Olha só. Então, não tem erro isso aqui. Então você pode abrir aqui, por exemplo, o aplicativo de notícias, vai abrir nas duas do mesmo jeito. Há um pequeno atraso porque a rede não é aquela de 5 GHz. Na maioria das casas, a rede é a de 2.4 GHz. Mas não tem problema, funciona bem. A diferença de atraso é muito pequena. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil. Então o requisito é estarem os dois na mesma rede, a televisão ser compatível com o Miracast. O seu computador Windows muito provavelmente já vem compatível porque isso é um recurso do sistema. Qualquer computador com Wi-Fi, com Windows 10, vai ser compatível com isso. Acredite que o Windows 8, 8.1 e o Windows 7 também sejam. Então, é isso. Está explicado para você. Falou. Se inscreva no canal se você gostou e clique no botão gostei porque isso me ajuda. Obrigado.